Não podemos desistir do Brasil. Isso não quer dizer que a gente vai acreditar em 72 horas, tic-tac, xadrez 4D, calma, o mito sabe o que está fazendo. Não. Infelizmente, o Bolsonaro é alguém que quer o melhor para o Brasil, está preocupado de forma genuína com as pessoas presas de forma arbitrária e tudo, mas ele está sem força. E o sistema está submetendo Jair Bolsonaro a torturas constantes, a uma espécie de tortura chinesa dos mil cortes. Olá, sejam bem-vindos ao canal. E, claro, você vai ficar aí com a opinião de Rodrigo Constantino. Ele vai sangrando em praça pública, até ter que pedir ao acolumbre que leve em consideração os presos políticos. Então, de novo, a situação não está fácil. Agora, a única forma que eu sei de enfrentar problemas é constatando a sua existência. Se você está num buraco, para de cavar. Se você finge que não está num buraco, aí você vai continuar afundando. Então, só não me peça para ficar enaltecendo a estratégia da direita caça-bista. Para o Tarcísio, não porque em 2026, no Senado, aí eu falo essas coisas e falo, o que você propõe? Mesmo que eu não propusesse nada, e é difícil ter uma solução, mas mesmo que eu virasse lá, não tem solução. Qual é a solução para a Venezuela hoje? Talvez não tenha. Agora, vocês não acham que seria pior se o Brasil falasse? Não, calma. O Edmundo Gonzalez, agora sim, ele organizou um movimento que vai derrubar o Maduro, porque eles vão acessar o STF deles. Alguém poderia olhar para mim com toda razão e falar, a Corte Suprema do Maduro? Então, assim, eu não trago boas novas. Eu não sou vendedor de Prozac, e tampouco vendedor de doces e falsas ilusões. Eu estou aqui para falar das coisas como elas são, ou como eu mais percebo. É uma análise independente, que não deve nada a ninguém, e que tem respeito a vocês, público inteligente, que quer isso de mim. Se você quer que eu enalteça o Tarcísio, o Nunes e o Kassab juntos, com o Rodrigo Garcia e Alexandre de Moraes comemorando, aí vocês podem ligar em outra estação. Aliás, eu tenho sido algo de alguns ataques dessa turma mais barulhenta, que aí eles começam a apelar, porque eles não têm como bater nos meus argumentos, imagino eu. Então, primeiro, tudo para eles se resume a Marçal. Eu estou um pouco me lixando para o coach. O coach já era. Ele perdeu, ele não foi para o segundo turno, ele deu um tiro no pé, e depois ele deu um tiro de bazuca na nuca. Com aquela live patética com o Boulos. Esqueçam o Marçal. Agora, se vocês estão preocupados com curral eleitoral, com cargo em governo, em Estado, aí é outra discussão. Eu não tenho nada disso, eu não quero saber disso. Agora, quando eles só falam de Marçal, ah, você deve, desculpa, você achou que o Marçal, você fez o M. Eu continuo dizendo que o Nunes é um candidato ruim, ou vocês estão muito felizes com o Nunes, ao lado do Kassab. E dois, aí eles começam. Ah, é fácil para você falar, você está nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, esse mesmo grupinho fica dizendo que eu devo pedir desculpas ao sujeito que está lá na Austrália. Esse sim, entendeu tudo. Então está difícil compreender o argumento. Eu não posso falar porque eu estou nos Estados Unidos. Mas o da Austrália pode. Dá aula. Está difícil entender. Na sua opinião, quem foi o grande vencedor dessas eleições? O centro, a direita, né, bolsonarista, no caso, ou a esquerda? A esquerda não, né, gente? Também já está passando demais. Então, o que a gente viu, essa eleição, ela foi muito badalada, né? Então, teve de tudo um pouco. Tivemos candidatos surpresas que arrastou um tanto de voto, né? Sem fundo partidário, sem um partido pequeno, no caso do Pablo Massal, né? Que isso enterra a ideia de que Ricardo Salles não seria capaz de ganhar as eleições de São Paulo. Então, o Ricardo Nunes, com toda a máquina na mão, e claro, com o padrinho ali, o Tarcísio, que foi um dos principais apoiadores do Ricardo Nunes, levou aí as eleições de São Paulo. E aí, as pessoas estão comentando que ele traiu o Bolsonaro. Gente, a gente tem que entender que o Ricardo Nunes, ele não é de direita. Isso, quem comprou essa ideia se iludiu. Foi falado, e quando a gente falava, as pessoas ficavam chateadas. Ele não é de direita, né? Então, praticamente, esse pessoal aí do Centrão, eles acham que eles não devem nada ao Bolsonaro. Foi um acordo costurado, né? De colocar o Melo em troca aí do apoio do Bolsonaro, né? Muita gente do PL fala que o Melo, eles não queriam o Melo como vice. Foi colocado lá, por conta aí da última hora que o Pablo Massal saiu como candidato. Então, essa é a realidade. E a realidade está nos números que o PSD foi que mais fez prefeitura. O resto é a gente que quer achar as nossas paixões políticas, que a gente quer colocar acima da realidade. E uma coisa, que a gente tem que ficar esperto, é que 2026 está logo ali. E essa campanha aí de São Paulo é só uma antessala do que vai acontecer. É a antessala do que vai acontecer em 2026. Então, a narrativa já está aí, né? Eles já estão querendo colocar o Parcísio. E aguardem. Eles vão colocar um pessoal do Centrão aí para ser o vice do Tarcísio. Porque o Teatro das Tesouras, ele funciona assim. São os acordos aí, né? E a gente tem que entender que o Centro, ele não é ideológico. Ele não está se importando com ideologia. Eles querem poder, dinheiro. Aonde dá mais, eles se desvendem. Antigamente, eles eram mais para a esquerda. A esquerda saiu de moda, agora eles estão mais para a direita. E eles vão aí se adaptando conforme o cenário. Que nem os camaleões. Então, 2026 está logo ali. E o sistema, ele não vai querer o Bolsonaro de volta, gente. Não é uma questão de... Quando as pessoas falam isso, vem outras e falam Ah, é petista, tudo é isso. Não é. É uma questão. A gente está vendo o cenário desenhado. Eles não querem o Bolsonaro de volta. Então, por isso, eles já estão tentando aí Implacar o Paciso. Como de direita. Como novo candidato. Que ele é capaz de conversar. O Kassab já falou. E a gente, por aí, A gente já vai vendo o que vem pela frente. Antes de sair aqui do vídeo, Não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo. E se você puder seguir o canal, Segue aí o canal, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.